O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste sábado, dia 10, que, caso eleito, pretende discutir a política de exportação de carnes do Brasil, a fim de diminuir preços. O petista discursou em evento realizado em Taboão da Serra. O que eu quero é que vocês possam entrar no açougue e comprar carne. Por isso nós vamos ter que discutir o preço da carne nesse país. Nós vamos discutir se vai continuar só exportando, ou se vai deixar um pouco para nós comermos, afirmou o ex-presidente. Oi!